E na mentoria, Lucas, o que que tu mais gostou? Uma coisa só. Ó a pressão, uma coisa só. Da maravilhosa, professora. Eu acho que acompanhamento, é assim, sabe, eu nunca vi, nunca vi, mas assim, eu considero a professora como algo assim, uma pessoa íntima pra mim, porque, sabe, ela tava sempre ali acompanhando, né, sempre presente, faça assim, segue por esse caminho, você tá indo bem, eu acho pra acompanhamento mesmo. E assim, ó, o Lucas não era uma pessoa que a gente acompanhava super, porque ele não precisava, né, então assim, Lucas, você não deu trabalho nenhum, querido, porque, meu Deus do céu, você é uma pessoa extremamente determinada, sabe, eu queria te dar aqui esse elogio público, a gente já falou isso antes, mas eu quero repetir, o mérito é teu, a gente é facilitador, a gente fica feliz em ter facilitado o teu processo, mas a tua postura, o teu comportamento, a tua disciplina, a tua garra, a tua vontade de passar, o fato de você levantar todo dia e pensar, não, hoje eu vou fazer na frente do meu concorrente, eu vou passar, isso fez toda a diferença. Parabéns, querido, tô muito orgulho de você. Obrigado. Bichinho é fera, o bichinho é fera, viu? Arrepado, arrepado. Gente, e nós vamos ter uma nova mentoria em novembro, e no final de outubro nós vamos abrir as inscrições, acompanhe, são vagas limitadas, é o que muda a vida do concurseiro, vocês estão vendo o caso aqui do Lucas, que começou a estudar pra concurso durante a abertura do edital, né, durante o percurso aí, e eu tenho certeza que assim como mudou a vida do Lucas, tem chance de mudar a vida de vocês também, façam o que o Lucas falou, acreditem, confiem, baixem a cabeça e sigam a metodologia, porque traz muito resultado. Estão perguntando já aqui a Denia Pedroso, Denia, como faz mentoria, a próxima focará em qual concurso, é uma mentoria ampla, Monique, é melhor você falar, ela vai conduzir em novembro essa nova mentoria. Denia, você se inscreve na turma, e aí a gente estabelece as tuas metas, o teu cronograma, o teu direcionamento, de acordo com o teu objetivo, né, no caso do Lucas era a prefeitura de BH, então você entra com o objetivo, né, pode ser que você tenha o objetivo definido ou não, e aí, mas a gente daí define uma área foco e tal, né, e aí a gente te acompanha durante um trimestre, né, o Lucas participou com a gente desse trimestre aí do início do ano, né, Lucas? Foi em fevereiro que você entrou, né? Foi, é porque foi prorrogada. Isso, daí a gente começou as metas em março, não foi isso? Não, prorrogada não foi, porque não eram três meses, aí vocês prorrogaram. Isso, daí a gente deu pra vocês ainda um mês bônus, acho que foi, né, eu nem me lembro mais, parece que já faz tanto tempo. E aconteceu muita coisa, foi um período de tempo assim, eu acho que eu fiquei dependente, eu tenho que voltar. Pois olha, trace seu objetivo e retorne, venha pro avançado. Vai ter como a história de lavar prato não, viu? Não. Vai ter turma avançada, professora? Como é? Se vai ter turma avançada, outra turma avançada. Sempre tem, sempre tem turma avançada. Está sempre aberta a turma avançada, mas com os dias específicos de matrícula, né, eu não aliei ainda pro Fialisson, quando que vai abrir de novo vaga pro avançado? Nós vamos abrir na segunda quinzena de outubro, no início da segunda quinzena, pra começarmos em novembro. Então, quem está pensando no TJ Minas Gerais, quem está pensando no TJ Rio de Janeiro, e não precisa ser só TJ não, certo? TJ São Paulo, SPGG lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, fica o convite de entrar. Lembrando, são vagas muito limitadas, porque é uma atenção muito forte. Eu estou agora com uma turma aberta aí, a professora Luana, e assim, a gente acorda já respondendo Telegram. Tem um grupo lá geral, a gente fala uma vez ou outra, mas quase todos os dias a gente conversa com cinco, seis alunos todo dia, e vai passando pros outros, pros outros, outros, outros. E é uma experiência humana, muito boa, muito legal. Ó, a Maria e o Helene falaram, também quero voltar. Vai lá, vamos ter nova turma do avançado. Lucas, mais alguma coisa que você queira nos dizer, que a gente não te perguntou, uma mensagem que você queira passar pra quem está começando agora a estudar, alguma coisa assim, pra, enfim, pra guiar um colega nosso da profissão aí, que está pensando em estudar pra concurso, que já está no caminho, mas não está tudo certo. Tá. É, olha, estudar pra concurso, como dizem os coaches, né? Quer dizer, ao contrário, como dizem os coaches, não é fácil. Não é só você comprar o curso que você vai ser aprovado. Isso não garante nada, né? Eu acho que você precisa insistir, persistir, continuar, porque tem dias que você vai ficar desesperado, no outro você vai ficar mais do que mais desesperado, no outro você se ergue, você continua, né? Você persiste, e assim, é como você falou, professora, não tem como você ter outro resultado se você segue o combinado, se você faz o que tem que ser feito, se você senta e estuda, né? Se você aprende a estudar da forma correta, que eu acho que o que pode ter encurtado o meu tempo de estudo, que foi curto, mas foi muito intenso, eu acho, até demais, é que eu estudei da forma correta, correta, né? E assim, eu não tô falando que todo mundo tem que insistir, ou que todo mundo que tá estudando tem que continuar, né? Porque infelizmente nós somos pessoas diferentes, ou felizmente, e algumas pessoas elas precisam habituar, né? De um sonho como esse, por algumas questões, ou até mesmo adiar, né? Mas assim, eu não conheço ninguém e continuo estudando que se arrependeu, né? Mas eu conheço várias pessoas pessoas que pararam e se arrependeram de não ter continuado. É mesmo, é verdade. Vale a pena, né, Lucas? Vale, vale. Como é que foi a sensação de meter o nome lá em primeiro lugar? Conta pra nós. Ah, eu ainda não acredito, sabe? Eu não acredito. Na hora foi assim, misto de emoções, saiu meia noite o resultado. Aí recebi a mensagem, eu não conseguia abrir o computador porque eu só tremia, né? Ai, meu Deus. Tremia, tremia. E assim, antes, eu... Quando eu falei com você, né? Eu tava arrasada porque eu tinha passado uma questão errada pro gabarito. E aí eu pensei, não, a questão fácil dessa, eu errei. Tá dando eco. Bem pouquinho. Uma questão, assim, fácil, eu errei, né? No caso, eu errei duas e passei uma errada pro gabarito. Eu disse, não. Eu fiquei desanimada, né? Aí você fala assim, não, aguardo e tal, né? Aí eu, não, tá. Aí depois aconteceu tanta coisa que eu disse, não, talvez eu fique aqui. Só que como eram três vagas, a gente nunca sabe. Como nesse caso que aconteceu do seletivo de Parnaíba, assim, eu empatei com nove pessoas, fiquei por último porque eu era o mais novo. Aí eu ficava assim, não, não sei. Eu não sei explicar a sensação. Eu dei um tapa, assim, tão forte na mesa que eu jurei que tinha quebrado. Eu falei assim, consegui. Lucas, eu vi a tua mensagem, eu tava no aeroporto, eu vi a tua mensagem e eu mandei pro professor Alisson e pras outras provas, era quatro horas da manhã. Eu bem louca, assim, desesperada, parecia aquelas alucinadas que não dormem na madrugada, né? Quatro horas da manhã. Gente, o Lucas passou em primeiro lugar. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito mesmo. Foi muita emoção aqui também, viu? Não, eu só consegui lembrar de você. Eu falei, cadê a professora? Eu mandei. Foi de madrugada, né? Foi que você... E eu respondi de madrugada ainda, que eu tava acordada, tava viajando. Gente, mas foi uma emoção. Eu ria sozinha no aeroporto, parecia louca, sabe? É muito bom ver esse carinho na mentoria e eu espero que isso continue por muitos, muitos, muitos anos, porque realmente muda a vida, né? É um contato humano, não é uma terapia. Claro, a gente sempre fala isso desde o início, mas eu acho que torna a caminhada mais fácil, mais direcionada. Ainda mais com toda essa experiência de vida. Lucas, eu tô vendo aqui as mensagens que a gente trocou, lá no dia 25 de julho. Tu tá com elas aí no WhatsApp? Eu posso ler? Deixa eu ver. Não sei se eu posso ler, então eu tô perguntando. Foi o dia que saiu o gabarito. Aliás, foi o dia da prova, dia 25 de julho. Ah, pode ler, pode, pode ler. Oi, professor, tudo bem? Fiz a prova de PBH, segundo o gabarito extraoficial, gabaritei Suzy, errei 4 de psico, contando com o que você está em dúvida. A que eu fiz a live lá, né? Você marcou B, eu marquei D. Dessas quatro, eu passei errado pro gabarito. Uma, eu passei errado pro gabarito, mas tinha acertado na prova. Fiquei arrasado. Tu passou uma questão errada pro gabarito? Passei. De dar o galarro, do que tu sabia ir e ir voltando. Eu não vi que eu passei essa questão errada. Ai, que ódio! Detalhe, professora, eu tava super calma. Foi uma prova que eu fiz calma, eu já tinha feito tanta prova, eu nunca tinha passado uma caixa errada pro gabarito, eu vou passar em BH. Agora é a sua vez, lê o que eu respondi. Com todo o meu linguajar educado, vai. Você falou, homem, que baita resultado. Caraca, parabéns. Quietinho, quietinho. Mas já fico feliz por dentro, viu? Parabéns. Mandou bem demais. Só que eu não conseguia ficar feliz. Pois é, eu percebi. Aí, acho que no dia 28 de julho, eu falei do gabarito oficial. E aí você falou, professor, acertei 47 questões aí. Oh my God, uau! Desconheço qualquer ser humaninho que tenha chegado perto. Parabéns. Aí você é todo formal, né? Todo educado e tal. Obrigado. Gosto nem de pensar que eu passei errado pro gabarito. Foi pensar na questão que perdeu. Ele continuou com aquela maldita questão de dar o galarroto, infernizando a mente dele. Não viu? É, o cara quase gabaritou a prova. Aí ele continuou. Você ouviu falar em uma escola que teve problemas com a duração das provas. Parece que alguns alunos fizeram B.O. Acabou ser uma pessoa ansiosa? Ah, teve isso mesmo. É mesmo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Gente, mais essa, né? Cara, foi uma odisseia. Quem passou por isso tem todo o meu respeito. É mesmo. Você lembra que eu falei com você, Monique? Eu fiquei arrasada. Eu disse assim, né? Agora eu lembrei. Eu tinha esquecido desse detalhe. Tem mais essa. Você ficou com medo até que o concurso fosse cancelado, não foi? Foi, sim. Aí a gente continuou conversando. Então acabou dando certo. Aí eu dando os parabéns de novo no sábado e tal. Aí a ficha caiu, porque já era o resultado oficial. Já estava aqui. Já estava dando certo. Cara, é muito bom poder contar tantas histórias diferentes aqui no Psicologia Nova. E acho que essa pluralidade faz parte da nossa missão. O nosso colega Plácido, grande amigo Plácido, ansiedade pós-prova, é tenso, é... Muito, barra. Desnorteado. Desnorteado. Ana Lúcia fala parabéns, meus professores, pelo carinho e dedicação. Todo mundo ama. Ana, sua linda. Ana é outra, viu? Podem anotar o nome da Ana Lúcia aí, porque Ana promete. E é uma coisa única aqui no Psicologia Nova. Não estou puxando o saco em que está nos assistindo, não. Mas o carinho que os concorrentes têm uns com os outros. Essa consideração e tal. Nem lembro que é concorrente, mas assim, está torcendo mesmo. Então, na live que não deu certo com o Lucas, a quantidade de gente que falou, não, eu queria assistir. Pô, bota a história do Lucas. Pô, queria ver falaram tão bem. Como é que é? Isso é bacana. Isso é... Gente que fez uma prova, né? De PBH, gente que fez a prova, né? Que ficou atrás de você, obviamente, na classificação, né? Porque você não ficou atrás de ninguém. Desculpa, né? Não ficou atrás de ninguém. Então, assim, e esse pessoal que quer te ouvir, né? E eu acho que, pô, é muito bacana você dar o teu depoimento. Ele parece que não está comemorando, não. Porque ele dorme aí e pensa, cara, se eu tivesse acertado uma a mais... Dá o galamondo! Não! E aí, as questões que anularam, todas que eu tinha acertado. Aí eu disse... Mesmo assim, você passou em primeiro lugar, garoto? Ganhou de forma tão incontestável. Mesmo com gabarito errado. Mesmo com a anulação. A Renata falou, o carinho que os professores têm conosco é imenso. Vocês são maravilhosos. É verdade. A gente puxa orelha também. Vocês sabem disso. A gente briga. Mas é normal, faz parte. É uma relação de desenvolvimento, sabe? Não é uma positividade tóxica que vocês vão encontrar aqui. Jamais. É muito realista. Pézinho no chão. Ana Lúcia, obrigado pela força. Está todo mundo junto no mesmo barco. Lucas, essa entrevista vai ficar no ar aí durante alguns anos. Eu queria seu recado final. Que legado que você deixa? Que exemplo você acha que você está passando para as pessoas agora? E o que elas precisam ter em mente caso elas queiram mudar de vida? Olha, quando eu entrei nesse caminho de estudos, eu não tinha proporção do que eu podia alcançar. Eu acho que eu fui amadurecendo com o tempo. Eu falei para a professora que entrei assim muito imatura e tal. Eu acho que ainda aprendo, né? Eu não sei assim de tudo ainda. Talvez saiba assim um pouco. Mas eu acredito que o concurso público, ele nos abre assim portas que... As outras iniciativas não abrem. Eu acho que vale a pena sim estudar. Bacana. Eu concordo. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu também escolhi esse caminho. Mas eu concordo. E prof, a gente vai conversar aqui. Vamos... Já que eu garantei minha vaga, vamos mudar... Os focos aí, novos ares. Então tá. Eu tenho umas coisas para te sugerir, viu? Tá ótimo. Aceito. Então bora. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, Lucas. Professora Mônica Mistura. Todo mundo que está nos assistindo em casa. Curtam esse vídeo sempre. É o nosso reforço positivo. Compartilhem essa live para que mais histórias assim cheguem para mais pessoas. Estão lá, às vezes, só precisando de um gatilho positivo. Uma luz aí que mostre como que a coisa deve ser feita de verdade. É um trabalho muito sério, muito honesto, com muito amor, muita paixão. Somos muito latinos nisso tudo. Focado sempre em resultado. E para isso, nós precisamos do nosso lado, daqueles alunos que entram dentro desse ritmo, dessa didática, dessa proposta. Claro, não é uma pessoa sem críticas. Nós não queremos isso. Mas que queiram crescer em conjunto. Porque, no final, nós queremos mostrar resultados como o do Lucas. Grande abraço, Lucas. Valeu, professora Mônica Mistura. Muito boa noite para todo mundo. Me despeço aqui também. Tchau, gente.